Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal e hoje eu estou aqui numa loja que hoje a gente vai escolher meu vaso e algumas coisinhas para o banheiro, né? Para fazer o banheiro, a Mariana está aqui, o Miguelzinho está aqui, olha que linda a torneira. A torneira que eu gostei foi esse aqui. Também hoje nós vamos comprar algumas coisas para o material escolar de Mariana e eu vou levar vocês comigo, tá bom? Onde eu for eu vou gravar para vocês. Espero que vocês gostem, deixe o like aí para me ajudar. Então, vamos para o vídeo. Oi gente, aqui é o vaso. Eu acho que eu já gostei do vaso. Nossa, olha esse que lindo. Mas o mais comumzinho é esse, né? Da loja. Deixa do jeito que está, as meninas, né? A loja que sabe, o jeito que fala. Olha que linda essa filha. Ah, tem mais aqui, olha. Gente, não tinha do vaso que eu quis, o branco? Aí vai chegar essa semana. Aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Agora vamos fazer outras coisas, eu vou levar vocês comigo. Aí gente, estamos aqui na lojinha escolhendo os cadernos dela. Porque esse daqui eu achei ele muito adulto. Assim, Mariana, ó. É só você não arrancar as folhas, ó, que gracinha. Esse daqui eu gosto de com figurinhas. Não tem, mas esse daí a figurinha é feia. É de adulto. Não, mãe. É. Eu quero de aranha. Eu quero de aranha. Eu quero de aranha aqui, Mariana. Olha, Mariana, esse aqui. Que lindo, uma gracinha. Mas não tem figurinha. Ó, tem essa aqui. Essas aqui, ó. Eu quero de formato de sereias. Essa aqui não é boa, não, é? Gente, comprei lá as coisinhas de Mariana. Estamos indo para casa agora. Aí daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? O que a gente comprou. É coisinha básica, só o necessário. Porque os professores não mandaram lista de materiais. Eu nem sabia o que comprava, assim, de outras coisas. Mas aí eu comprei um caderno, um lápis, coisinhas, assim, básicas, né? Aí eu mostro para vocês, tá bom? Tá alegre, Mariana? Ó, Miguel. E aí, mamãe? Aí, gente, ó, o caderninho que ela escolheu. Tudo certinho de colocar as coisinhas, figurinha, ó. Tem figurinha aqui. Aqui atrás também. E o desenho. E aqui o desenho, que ela vai colorir. Comprei só um. Se precisar mais, eu compro depois mais um. Uma tesourinha, um lápis. E a cola. Uma cola. Borracha. Borrachinha. Tesoura. E a caixinha de lápis de cor. E por último. Só isso, que as outras coisas ela já tinha aqui, algumas coisas. Só isso aí, para inteirar o que faltava. Então, foi esse o vídeo. Dá tchauzinhas, meninas. Tchau. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de ver os materialzinhos, né? As coisas que a gente comprou. Então, como eu disse, o vaso vai chegar essa semana. Aí, a gente vai lá para finalizar a compra, né? Que ainda não tinha. Aí, eu mostro para vocês quando estiver aqui em casa, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.